Olá amigo apostador Alessandro da Loteria Aldeota Sábado 4 de dezembro Faltam apenas 27 dias para a Mega das Megas Essa mega cena da virada tão esperada pelos brasileiros Previsão oficial da caixa 350 milhões Só que esse prêmio ainda pode aumentar A demanda de vendas é muito grande Estamos aqui na parte interna da Loteria Aldeota A nossa matriz aqui em Fortaleza, no Ceará Na Avenida Dom Luiz, no bairro Aldeota Temos também uma filial no Shopping Hill Mc Kennedy Aqui em Fortaleza Temos essas duas lojas Passando aqui também para mandar um abraço Para o Betinho do celular Nosso cliente e amigo apostador que mora em Granja Tive o prazer de conhecê-lo Veio aqui ontem, conhecemos pessoalmente Já é cliente aqui, acompanha nosso canal E ele já fez aí de forma inteligente Já veio antecipadamente pegar seus bolões aí Da Mega cena da virada Falar nisso aqui, nós temos aqui na minha mão 40 jogos de 15 números diferentes Esse aqui é o xodó da Loteria Aldeota É um produto exclusivo É muito difícil você encontrar uma casa Loteria Que você tenha 40 jogos de 15 números diferentes Já falando até essa semana aqui desse produto É muito importante Você pode comprar um, comprar dois, três, quatro Nós temos 40 diferentes Se você for no vídeo aqui em cima, aqui no card Aqui que eu já falei explicando Se você comprar quatro Seu grupo comprar quatro Você compra na sequência Onde as 60 dezenas estão presentes Essa é a fórmula do sucesso Que o ano passado a Loteria Aldeota, o Rei do Bolão Deixou 35 pessoas milionárias Nós fizemos aqui um bolão Onde as 60 dezenas estavam presentes Sete jogos de nove números 63 números Onde as 60 dezenas não se repetiam E nós pegamos aí a Mega cena De 105 milhões Um bolão para 35 apostadores Onde cada um recebeu 3 milhões e 47 mil reais É sensacional Aqui nós conhecemos esses milionários E como mudaram a vida dessas famílias Então também você pode ser o próximo milionário Só que você tem que jogar Só ganha quem joga Então você tem agora a oportunidade De investir na sorte E aqui na Loteria Aldeota Nós lhe damos a oportunidade De você apostar sem sair de casa Mandando deixar o seu bolão na sua casa Se você mora em Fortaleza, região metropolitana Aqui nós temos o delivery da sorte Nós temos aqui 5 motocicletas Nossos motoqueiros fardados Da nossa empresa Entregam na sua casa sem nenhuma taxa Como também mandamos via Sedex Para todo o Brasil Ontem mesmo aqui No começo do mês Mandamos muitos Sedex aí Bahia, Espírito Santo São Paulo, Minas Gerais Mandamos para o Rio Grande do Sul Então todo o Brasil realmente Acompanha a gente E compra Porque nós somos especialistas Em bolões de altas dezenas E o melhor Pagamos prêmio Então não perde tempo Já veja aí Essa mega senda virada As cotas são limitadas Alguns bolões aí Já tem poucas cotas Alguns já se esgotaram Então já chama no QR Code aqui As vendedoras estão de plantão Mandam as fotos dos bolões E você escolhe Nós vamos falar aqui Que nós temos também Muitos jogos das loterias Que está acumulado Já vejo nós temos Sete modalidades de jogos Que fazem bolões O Lucas vai mostrar Para vocês agora Os bolões que nós temos Das outras modalidades Já curte o vídeo Se inscreve no nosso canal Se você não é inscrito Se você tem um amigo Um parente Que gosta dos jogos Das loterias caixa Manda esse vídeo Para ele Porque às vezes Ele não sabe Que nós temos Essa oportunidade Desse jogo Com alta dezena Onde você pode ficar Milionário aí Todo dia Nós temos a Akina Que está acumulada Fizemos aqui Dez jogos Com oito dezenas Onde as oitenta dezenas Da Akina estão presentes Nesse jogo Você investe somente Cem reais Divide com quinze apostadores Também temos aqui Loto Fácil São quatro jogos De dezessete dezenas Onde você investe somente De noventa e seis reais E divide só com Dezenove apostadores Lembrando que nós já Pagamos quatorze pontos Nesse balão da Loto Fácil aqui E nós sempre fazemos ele Todos os dias Temos a Mega Sena A grande Mega Sena De dezesseis milhões de reais É muito dinheiro Fizemos aqui Três balões diferentes Com sete jogos De nove dezenas Aonde as sessenta dezenas Da Mega Sena estão presentes São somente Noventa e nove reais Para se investir E só trinta e seis apostadores Nós temos aqui Três opções diferentes Para você escolher Também temos dez jogos De oito dezenas Um investimento De somente cem reais Só dezessete participantes Temos também várias opções Diferentes para você escolher Já entra agora Com o nosso WhatsApp E pede o seu bolão Temos a Dupla Sena Que temos dez jogos Com oito dezenas Você investe somente Noventa e quatro reais Divide só com dez apostadores Dupla Sena Que é três vezes mais fácil Que a Mega Sena E tem dois sorteios E temos o Dia de Sorte Com dez jogos Nove números Aonde você investe somente Noventa e sete reais Divide com dez apostadores Lembrando Se você mora em Fortaleza Em região metropolitana Nós entregamos o bolão Na sua casa Se você mora no interior Por fora do nosso estado Nós enviamos o CEDEX Para todo o Brasil A Mega Sena da Virada E nesses jogos diários Nós endossamos No verso do bilhete Com o seu nome CPF Que ele dá garantia E segurança Que somente você Pode receber seu prêmio Na Caixa Econômica Lembrando que também Temos o Super 7 Temos aqui Seis jogos Com doze números Ao investimento De cento e oito reais Com somente Seis participantes Para você participar Do Super 7 Que é o tré mais recente Da Caixa Econômica E lembrando também Que as cotas Da Mega da Virada São limitadas E estão acabando Se você quer participar Já fala agora com a gente E pede o seu bolão Vem pro Rei do Bolão A sua sorte Vai mudar O que é 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 que é. Tchau.